Bom, segunda-feira, começando mais uma semana de tempo firme aqui em Três Lagoas. A temperatura mínima registrada hoje foi de 21 graus e a máxima prevista é de 33 graus. Vamos abrir aqui a janela do nosso TVC agora para saber como está o tempo lá fora. Olha aí essas imagens, gente, aqui em Três Lagoas, tempo firme, céu aberto, como diz meu amigo Israel, céu de brigadeiro, não temos nuvens e também não temos previsão de chuva, não só para hoje, mas para essa semana. Então o calor já está voltando aos poucos aqui na nossa cidade, Três Lagoas achou que ia vir um friozinho para cá, né? Não, as temperaturas caíram um pouquinho, mas o calor ainda existe. Diferente da semana passada, essa semana nós voltamos com a temperatura mínima para a casa dos 20 graus. É, o calor voltando aqui para a nossa cidade, para a nossa região. E essa semana será uma semana ensolarada, de muito calor e não temos, né, previsão de chuva aí. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura máxima prevista para essa semana aqui em Três Lagoas será de no máximo 35 graus. Vamos conferir então como que fica a temperatura para amanhã, terça-feira, aqui no nosso painel. Olha só, Três Lagoas, mínima de 20 graus e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 18 e máxima de 33. E Água Clara, mínima de 20, máxima de 33 graus. Vamos conferir em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá de 19, a máxima de 33. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 33 graus. E Inocência, mínima de 18 e máxima de 33. Nossa região aqui, né, nossa região leste de Mato Grosso do Sul, as temperaturas estão assim, ó, coladinhas uma na outra. Obrigado. Obrigado.